Que o Banco Santander trabalhava com tecnologia blockchain, isso a gente já sabia. Mas agora, oficialmente, plataforma que você vai poder comprar e negociar Bitcoin e criptomoedas? Isso é novidade. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Bora lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do tema relacionado a Bitcoin, criptomoedas e finanças, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. Se esse tema realmente te agrada, deixe um like também, porque isso diz para o algoritmo que você realmente se agrada com esse conteúdo que a gente está mostrando aqui e que o trabalho que eu estou fazendo é algo realmente bom. Se você não gosta, deixe um dislike, só não deixe de avaliar, cara. Não esteja no meio termo. Ou dá um like ou dá um dislike aí, tá? Dá uma avaliada aí para dar uma força. O primeiro link na descrição é o da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é de robô de operações. Tendo dito isso, amigos, bora lá! Eu realmente lembro com bastante alegria que em 2017 eu falava da entrada dos bancos no mercado das criptomoedas. Mas assim, a gente não sabia quando que isso ia acontecer. Poderia ser no ano seguinte, poderia ser 2018, poderia ser 2030. Então é algo que a gente não fazia ideia e realmente a coisa está se concretizando. Então vou ler aqui a matéria e a gente vai comentar a respeito. Olha só. O Santander pretende entrar no mercado de criptomoedas nos próximos meses. A informação foi revelada pelo CEO do banco, Mário Leão, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Abre aspas. A gente espera, nos próximos poucos meses, já ter definição a respeito disso. Quem sabe na próxima divulgação de resultados trimestrais ou até antes. O banco anunciou seus resultados. Isso, eles estão falando da quinta passada. Portanto, o prazo dado pelo executivo para a entrada do segmento é de cerca de três meses. Então, provavelmente, a gente vai ver um anúncio, gente, nos próximos 90 dias. Então, pode ser que... Assim, nos próximos 90 dias, então ainda dentro desse ano. Dentro desse ano, pode ser que a gente veja o Santander já trabalhando com Bitcoin e criptomoedas. Porque, poxa, o Nubank, que tem uma estrutura muito menor que o do Santander, já está trabalhando para o Santander? Cara, isso daqui é rapidinho. Segundo o executivo, não é uma ação de resposta a concorrentes. Ah, não. Imagina. Imagina que não. Oh, não. Não, tá bom. Que também estão entrando no mercado. Não, tem nada a ver com a entrada do Itaú. Não tem nada a ver com a entrada do Nubank. Mas, um reconhecimento de que as criptomoedas chegaram para ficar no cenário econômico. A gente reconhece que é um mercado que veio para ficar. E não é uma reação necessariamente a concorrentes se posicionando. É simplesmente uma visão de que o nosso cliente tem demanda por esse tipo de ativo. Então, a gente tem que encontrar a forma mais correta e mais educativa de fazê-lo, afirmou o Leão ao jornal. Essa não será a primeira experiência do Santander no ecossistema cripto. O portal Decrypt lembra que o banco lançou em 2018 o OnePayFX, um aplicativo de banco operacionalizado pela Ripple para permitir pagamentos internacionais. Além disso, em 2019, um título de 20 milhões de dólares que tem suas transações registradas de forma pública na blockchain Ethereum. Esse projeto começou em 2016 em uma blockchain interna do Santander. Bom pessoal, então assim, o Santander oficialmente está no Bitcoin. Se eles estão falando isso, muito provavelmente eles já compraram Bitcoin ou já estão negociando criptomoedas ou índices de criptomoedas com alguma empresa oficialmente. Isso é um fato. Talvez eles já tenham cripto. A própria Visa, eles até contaram o esquema que eles fizeram para comprar criptomoedas. Eles criaram uma startup. Essa startup começou a trabalhar com remessas internacionais. A gente nem sabe se a startup chegou a ter clientes, mas eles abriram lá uma espécie de CNPJ em que eles tinham uma desculpa perfeita para comprar Bitcoin. O Bitcoin seria a intermediação para poder transacionar dinheiro de um país para o outro quando algum cliente quisesse. E no fim das contas, eles tiveram a desculpa perfeita para comprar Bitcoin e ainda compraram por um outro CNPJ. E quando foi ver, eles já estavam com toda a casa pronta, já tinham Bitcoin, tinham comprado num preço baixo. Paypal também, só veio o anúncio com o pé no peito. Eles não chegaram e falaram assim, ó, vamos implementar. Simplesmente chegaram e falaram. O preço do Bitcoin subiu pra caramba. Então, a gente viu que o Bitcoin realmente veio para ficar. Muita gente, quando o Bitcoin caiu um pouco, pegou e pulou fora, pegou e vendeu, pegou e saiu. E o que a gente percebe é que a gente não tem que ficar olhando para preço. A gente tem que olhar para fundamento. Eu sei, é ruim você ter um ativo na mão que está desvalorizando. Mas é só você olhar para o que acontece no mercado. O Estado, poxa vida, você compara com a moeda estatal. O Estado, ele fabrica o dinheiro de forma infinita. O Estado, ele é quem fabrica o dinheiro, quem emite. Ele é quem audita o processo. Ele é quem cria as regras do processo todo. Em quem você confia para poder auditar? Você consegue auditar? Você não consegue auditar. Você tem que confiar na classe política. A classe política é quem determina tudo isso. Você confia nos políticos? Cara, nem o mais bolsonarista do mundo, nem o maior lulista do mundo confia 100%. Maldito homem que confia no homem. Tudo bem que provavelmente essa passagem bíblica é dita Maldito homem que confia na força do seu próprio braço, ok? Mas eu penso que confiar em outro ser humano totalmente assim talvez não seja algo muito inteligente de se fazer. Então, assim, o padrão estatal é um padrão que tende ao fracasso. Quando a gente vai para o anonimato, quando a gente vai para a descentralização, é algo totalmente disruptivo. É algo que pode trazer melhorias gigantescas para a nossa economia, para a nossa vida. Olha só, quando você tem a moeda estatal, você deve ao Estado. Você tem dívida com o Estado. O Estado, ele pode ver o saldo que você tem na sua conta, ele pode bloquear o seu dinheiro, ele pode confiscar o seu dinheiro. Agora, quando você tem sua grana em Bitcoin e está numa carteira e você fez sua lição de casa, você guardou tudo certinho, ele não sabe quanto você tem, ele não pode bloquear o seu dinheiro e muito menos tirar o dinheiro de você. Cara, se você guardou a insegurança em suas palavras, ele nunca vai pôr a mão em ninguém, nunca vai pegar suas criptomoedas. Então, não adianta o Estado chorar, não adianta o Estado espernear, não vai conseguir pegar o seu dinheiro. Não adianta. Então, a gente vê que o período que passamos de baixa, mesmo que o Bitcoin caia mais, mesmo que vá lá para o fundo do poço, mesmo que a gente enfrente uma baixa prolongada, quando a gente observa os fundamentos, cara, por que não? Por que você vai continuar trabalhando com a moeda estatal? Em que tudo é transparente na ótica do Estado, mas quando você quer ver a coisa toda, existem muros de concreto que você não consegue observar através deles. Então, isso não faz o menor sentido. O padrão da moeda estatal não faz sentido. Já o padrão cripto, para a gente faz sentido, já para o Estado não. Para o Estado já é um muro de concreto intransponível, que ele não pode mexer. Então é isso, pessoal. Te convido a se inscrever, quem não é inscrito, ativar o sino das notificações, deixa um like se você ainda não deixou, aproveita esse momento aí. Muito obrigado e até mais.